e aí pessoal tudo bom com vocês espero que sim a gente tudo bom graças a deus estamos aqui nessa tarde maravilhosa a gente tem aqui as criações né é pessoal quero agradecer a todos vocês que estão chegando seja bem vindo tá nosso final obrigado aí por estar nos ajudando sempre aí nos comentários uma moleque nunca não leu os comentários eu leu agora quando ele tem é que não tem como é que se responda aí que não tem nada a ver eu nem comentar uma rolau prefeição tudo e é um rapaz aí falou sobre uma camisa que eu vesti não é uma camisa que nada a ver camisa a gente vai com qualquer uma é por a camisa não decide o caráter que a gente tem beleza aí estamos aqui pessoal a gente tem ali as galinhas a água tá bom vou mostrar aqui pra vocês como é que a água chegou ali muita água tá vendo esse barulho aqui na cozinha da água olha os peixes já estão por aí ó tá comendo na comida que eu botei olha lá ó tudo comendo na saboreia na comida que eu botei pra eles na ração de peixe olha lá tá vendo lá no canto comendo e água ficou maravilhosa ficou boa água tá bastante forte pleivo tá bastante forte acho forte ó ó rupeato e direction deixou o rosto contra o aqui ó nouveau caixa mas não é verdade já pegou de cabo é esse but you're falando ó ó ó se você eu o jabuticaba aqui na Lucinha Rocha olha lá cai para comer ó tá vendo pessoal aqui é um tranquilo lá ó ó olha pessoal que não sabe os jabuticaba aqui do Lucinha tá vendo muita jabuticaba gente tá abuticaba das boas jabuticaba boa gente deixa a que tira nossa proteção de cabra o jabuticaba tá que delícia tá vendo gente maravilha diretamente do pé e já tá por aí tirando o anjo aí também tá aí para comer um pouquinho de cabra e o peixe que tem que ver lá ó o guerreiro está por aqui gente lindo cheiroso como banho hoje ó como tá cheiroso o guerreiro né vai ser longe sim vai ser longe olha sim achei que ele tá brilhando gente shampoo é bom né bom bom bonzinho shampoo aqui está as bolinhas de ouro eu vou agarçando aí com tudo ó as páginas o meu filho aqui para mim é isso aí tem uma pessoa lá nos comentários perguntando quanto custa uma jaca é uma jaca daquela que eu para que vencer tá com o benedicto aqui pessoal passar do sítio assim ele vende uma jaca dura daquela é uns 10 reais já revendendo na feira que os bairros revendendo na bolsinha aí venda 10 reais né quando ele leva daqui para entregar na feira entrega 10 contos 10 reais aí a mole entrega 5 reais 5 6 reais a mole e a dura 10 reais tá e a gente tá aqui como de graça não chega assim no sítio pode tirar pode comer a turma de nada não ficando madura pode comer já já com muito boa beleza olha nos comentários tava beleza para ver como eu ler os comentários não tem aí a skype aí a isso aí foi ajeito também oxigenada tem um arduo não tem né tirou saboreou passar para cá eles são mais redondinhas aqui é mais estirada né e tem o tomatão aí ó mas é aqui ó esse daí é é o valoroso também tá vendo bem bonita isso aqui embaixo também lotado e peraí deixa eu mostrar mais para vocês aqui ó se vocês der para ver ele tá crescendo de lado ele vai cair e se deixar ele cai para lá esse aí né ó e a fiação a gente ali ó ó e não fica para casa e também tem o fio da internet aqui que vai pegar também dá pra mudar mas agora já tá muito grande né tarde maravilhosa boa estamos por aqui estamos por aqui a moto tá ali ó estacionada ali é para buscar a patricinha quando eu tava aqui na avenida e não foi me buscar é eu vou agradecer buscar aí lá o moto ele bota bravo a gente adazinha como tá linda eu vou chamar de pé tá bom daqui tá brilhando tá vendo aí 150 linda liga maravilhosa e aqui o guerreiro é do mesmo jeito o guerreiro é o guerreiro as patinhas branca ela ali a cromada dando a passeadinha do guerreiro a gente vem bem cedo a gente tá de maior jeito durante a medida se der uma vaguinha e a gente vem de casa a gente vem pra cá vem olhar isso aí e ele tá aqui ó pelo ilustroso brilhando e toda animada a gente tá chegando aqui na camarinha meu Deus do céu bastante bastante óbvio estamos juntando lá dela vim quiser deitar uma galinha a gente tem duas né acho que duas né mas pessoal bastante óbvio você já tem ó 3 3 6 3 9 3 12 3 15 vai pessoal 3 18 3 18 21 21 21 24 27 30 38 parece 30 30 já foi para 38 rapaz aí gente vamos eleger né vamos aqui ó é ligeirinho na conta tá aqui ó mesmo bonito o guerreiro tá aqui ó é isso aí é sempre que é um vídeo mais diferente né isso é isso aí valeu e aí pessoal olha os pintinhos aí comendo ó eu cuide bem deles aqui mas deixa ele preso aqui mas os bichinhos não pegarem eles aqui ó a raçãozinha vou deixar nossa aqui ó é tão grandinho já ó eu vou deixar como ela vem que ela bota para fora né ela ficar por aí que é linda que é isso aqui patrícia galinha e os pintinhos dela né me orou não foi diga que virou da queda não foi olha pra cá rapaz liguei eu já cai de novo é uma galinha aqui ó a galinha vai ficar aqui um dia tão grandinho a minha grande recebido que eu vou dar uma comida para amanhã é isso aí deixa eu ir aqui e aí oi 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 aqui então eu vou dar bem ai que eu vou que você a cabeça é oi a gravar em casa eu vou mostrar o que euio como a gente ver gira Como é que tá aí? Maravilha aqui na chácara, na chácara aí, ó. Foi o fundinho e só maravilhoso. Vamos por aqui pegando as coisas. Olha gente, os animais, esse guerreirinho que ele tá com pedulite, viu? Como é que tá, rapaz? Oi, senhor, que tu? Ele tá espelhando pelo dele, gente. Olha, olha. Tá grande, tá, viu? Tá, hein? Tá grande, então, guerreiro. Bora. Bora, guerreiro, hein? Guerrou. Isso aí, gente. Maravilha aí na chácara. Maravilhosa. Isso aí. Olha, como dá para vir daqui, a gente tá lá, o pé do patrão. Eu acho lá, ó. Tá. Ele cresce muito, fica muito grande nele. Ele passa daquele pé de jacarinho, passa? Fiquei 9, tá grande. Ele cresce muito. Foi, hein? Mas não vira, não. A hora vai tampar um e nove. Tu acha que não vira, não? É, perigoso. É, perigoso. Isso aí. Guerreirinho aí, ó. Sempre com a gente. Ó, foi escorrendo do rio, viu? Correndo do rio, viu? Correndo do rio. Não chega, ficou a babuia, gente. É. Um peixe ligeiro. É. Um peixe ligeiro. Cadê acho que isso vai correr? Isso aí. O hitsd guy Zum aqui. Olha, põe, holder. Faz prayers, essas garabinhas. Queria, gente? Tá aí? Já mexeu por uma h discreteira, 3 dias que toda a 4, tá caindo. 3 dias, ou a 4... uns quatro dias que não chove, tá bastante seco já, né, uma vaquinha ali, gente, olha, se você mata aqui fede, não sabe que as galinhas não comem não, quer ver? Ela não come desse não, porque esse fede. Fede? Fede. Aí tu acha que ela não come não, né? Não é preciso não, ela segue desse não. Olha pra você ver, o cheiro dele. Tá vendo? Cheiro forte, né? É, cheiro forte. Não come não, não é preciso não. O quê? Olha lá. Comeira? Comeira, olha lá o pintinho. Pinta ali, dando bicorada ali, todo mundo ali. Olha lá. Olha lá a galinha dando bicorada. Olha lá. Ih, é da... Eu tô vendo? Tem um cheiro, né, viu? É, tem um cheiro meio forte, mas ela não abre pra nenhum mato, não. Come, né? Come tem muito, né? Já vai desbastando aí, limpando e elas comendo. Aí, gente. Maravilha. Maravilha. O pezinho da cerola ali, ó. Bem acentuado. Cadê viu? Hum? Estão comendo mesmo. Estão, é? Estão fazendo pra você? Galinha L. Galinha L. Vamos comendo por aí, viu? É? É... Melas comendo. Menino! Olha lá a gente até... Ela não abre muito para o mato não, ela não abre para o mato não, esse daí fede mais remessa aí, boa, chegaram lá É bom, é bom, para ele se distrair, né, o vigílio já está ali Guerreirinho, guerreirinho Vamos lá, gente, monta que está a vigília Elas também estão, olha lá, não foi, bateu lá Pessoal, o vídeo foi esse, eu quero fazer tudo o que Deus quiser, mais uma tarde maravilhosa e pulando aqui da casa O vigílio está ali O vigílio está ali, eu também queria ir de joelho, mas o guerreiro não estava pulando nele, né, faz assim Ele está lá, de vigília Ele caiu, mas ficou joelho Aí o vigílio deu uma revelada Ele gosta de fazer assim, aí, para pegar na filha dele E aí, Patrícia Até o próximo vídeo, se Deus quiser Que Jesus Cristo abençoe a todos vocês, tá, que acesse o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu Tchau, gente, salve É isso aí